E aí Autoriza Elmo Alves Rezende Cunha Bola rolando no Estádio Nacional Mária Garrincha Para um grande clássico do futebol brasileiro Está marcada a falta Se apresenta como um ponta Bola para ele Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Não conseguiu o passo correto Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura E o juiz está marcando Está marcando o pênalti Está marcando o pênalti Pelo menos o Bandeirinha está correndo na direção de pênalti Ou seja, lá na pequena área Lá na linha da área O gesto dele está estranho, sinceramente Fala sério O cara é cheio de falar Cheio de vai e volta Mas parece ter realmente Marcou o pênalti Ou não, Marcinho Bateu E é gol O Bandeirinha está Marcando impedimento No ataque Cortando o barato O impedimento foi marcado E o tiraté Nesseu Mas não Leva um pouco de azar Foi lá para fazer a defesa O goleiro Se manda Vai levando Rápido Não conseguiu o passo correto Márcio Araú Domina na linha de fundo Tenta o cruzamento Domina na linha de fundo Tenta o cruzamento Ficou sem chances para o cruzamento Ninguém se aproximou Se apresenta Como um ponta Bora para ele Tentou bater para o gol Não pegou legal E é apenas tiro de meta Domina na linha de fundo Tenta o cruzamento Bateu para o gol O abala subiu E foi pela linha de fundo Futebol na Globo Aqui é emoção Vivo Venha para o 4G Mais rápido do Brasil Bateu para o gol Faz uma defesa sensacional O goleiro Não conseguiu o passo correto Não conseguiu o passo correto Márcio Araú Estou sem chances para o cruzamento Ninguém se aproximou Ninguém se aproximou Bateu para o gol Vai bater para o gol Joga para o escanteio E tome levantamento para a área Obrigado 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 bota pela linha de fundo é outro escanteio e toma levantamento e o Juiz está dizendo ali estou de olho em você momento em que apita o André Luiz de Freitas Castro fim de papo no primeiro tempo tem que mudar o modo de jogar para tentar vencer uma partida bola rolando no segundo tempo deve estar falando vou ficar agora na torcida para empatar é exatamente isso Arnaldo perdeu o controle da bola e para evitar que o jogador fosse na bola ele deu uma mãozada no peito como se diz na gíria mas foi falta tentou bater para o gol não pegou legal caiu falta nele marca o André Luiz de Freitas Castro bateu para o gol bateu para o gol se apresenta como um ponta bora para ele estava bem ali na cobertura estava esperto na cobertura não conseguiu o passo correto Márcio Araú se apresenta como um ponta bora para ele não conseguiu o passo correto foi forte demais futebol na Globo aqui a emoção Itaú leia para uma criança isso muda o mundo tudo pronto Marielson Alves da Silva autoriza bola não está rolando não começou a correria primeiro agora sim bola rolando está valendo domina na linha de fundo tenta o cruzamento e está marcado o escanteio fez o levantamento olha a bola perigosa estava bem ali na cobertura estava esperto na cobertura 29 minutos do segundo tempo o órgão já marcou a foto a favor dele é que ele está dizendo por justiça que o cara fez a mesma coisa que ele botou a mão tipo no rosto bateu bateu por um gol bateu gol sabe de quem precisa Márcio Araú aí tenta o passe mais à frente não conseguiu o passe correto não pode perder jogos bobos como se fala na gíria não conseguiu o passe correto Caio Ribeiro e Juninho expectativa para o jogo Caio bola bola digamos rolando bacana com jogos um jogo aberto times abertos Caio está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança e você Juninho Pernambucano Luiz Luiz desculpa Luiz expectativa de um grande jogo e que os dois times conseguiu confirmar o bom momento bateu e jogou para fora se apresenta como um ponta bora para ele Márcio Araú se apresenta como um ponta bora para ele faz uma defesa sensacional o goleiro vamos apenas a 46 pode ser o último ataque não conseguiu o passo correto no momento em que apita Marielson Alves da Silva termina futebol na Globo vai